Olá, tudo bem? Vamos iniciar, nesse momento, a correção do simulado da terceira unidade do conteúdo de História, Colégio Alfinizia Freire, que ocorreu no dia 26 de outubro de 2020, às 9 horas, voltado ao segundo ano do ensino médio. Vamos às questões. Sobre os Estados Unidos do século XIX, podemos afirmar a formação das 13 colônias americanas que darão origem aos Estados Unidos, ocorre por causa da perseguição religiosa que ocorria em relação aos protestantes. Realmente, os protestantes, principalmente os puritanos, vão fugir da Inglaterra devido à perseguição religiosa desenvolvida pela dinastia Stuart. E esse fato, até aqui, a perseguição em relação aos protestantes, está correto. O que torna essa alternativa incorreta é que ela diz que essa perseguição aos puritanos foi feita pela dinastia Tudor. Não, senhor. Foi feita pela dinastia Stuart. Então, A está errada. O desenvolvimento econômico, tanto das colônias do norte quanto das colônias do sul, obedeceram as mesmas condições. Está errado também. As colônias do norte tomaram o rumo da industrialização e as colônias do sul tomaram o rumo do plantation, de uma monocultura de exportação. Então, a B está errada também. O estupim para o movimento de independência dos Estados Unidos foi a crise dos monopólios, onde os colônias ingleses não mais aceitavam a imposição, por parte da Inglaterra, da aquisição forçada de seus manufaturados, por parte dos colonos. Aqui está correto. Um dos estupins para a guerra de independência, para o processo de independência, foi exatamente esse. Os colonos norte-americanos, futuros Estados Unidos, eles não aceitavam mais ser obrigados a consumir forçadamente os produtos dos ingleses, eram os famosos monopólios. E isso ficou bem claro no momento da Revolta do Chá, em que os colonos norte-americanos se recusam ao consumo imposto do chá por um preço elevado, que era o monopólio do chá, e eles se travestem de índios para dizer que não tem mais nada a ver com a Inglaterra. Eles agora são oriundos daquela região e invadem um navio onde está o chá e jogam a carga de chá no mar. Então, realmente, uma das causas que vai deflagrar o processo de independência norte-americano é essa revolta contra os monopólios e contra o consumo obrigatório dos manufaturados ingleses. Vamos para a letra D, só por desencargo de consciência. A letra C está correta, gente. Tá? Então, 1 é C. Vamos para a letra D. A organização dos colonos americanos gerou condição que, mesmo sem auxílio de forças estrangeiras... Não. A gente sabe que os nossos amigos aí, os americanos do norte, que dão origem aos Estados Unidos, para se ver livre do julgo inglês, eles tiveram apoio militar dos franceses. Então, a D está errada. A resposta correta para a questão 1 é C de casa. Resposta correta, C de casa. Vamos para a número 2. A ocupação do oeste americano gerou como uma de suas principais consequências. A principal consequência da ocupação do oeste americano foi o extermínio das populações indígenas. Praticamente, o extermínio das populações indígenas, né? Então, a letra A, o quase extermínio das populações indígenas. Esta é a resposta correta. Então, a resposta correta da questão número 2 é letra A de anão. Guerra da secessão, guerra civil norte-americana, cedeu. Por motivação política. Não. Na realidade, a motivação foi econômica. As colônias do norte, que se dedicavam à industrialização, desejavam o crescente aumento do mercado consumidor para os seus produtos manufaturados. Por isso, eles incentivaram a ocupação do oeste e do centro-oeste americano e, por isso, eles desejavam que o sul, que se dedicava economicamente a um plantation, a uma monocultura de exportação, libertasse os seus escravos. Os escravos eram a principal mão de obra nos campos de coleta de algodão que possuíam os sulistas. Então, o pessoal do norte, que vivia da venda de produtos manufaturados, desejava que o pessoal do sul abolisse os seus escravos e os transformasse em trabalhadores assalariados, aumentando, assim, ainda mais o mercado consumidor para os produtos manufaturados do norte. Vamos ver se a gente encontra isso aí. Então, a guerra da secessão se deu. Por motivação política, não. Por motivação econômica, sim. Uma vez que o norte queria impor ao sul o seu modo de produção, não. O norte não queria impor ao sul o seu modo de produção. O norte queria que o sul abolisse a escravidão, transformasse os seus escravos, sua mão de obra escrava, em mão de obra assalariada, para que, assim, aumentasse o mercado consumidor interno para os produtos manufaturados criados pelo norte. Então, não tem nada a ver isso aí. Por motivação territorial, não foi. Por motivação nacionalista, também não. Então, a resposta correta da 3 é NDA em uma dessas. 3 NDA em uma dessas. Vamos para o número 4. O processo de ocupação do oeste duplicou, até mesmo triplicou a população dos Estados Unidos. Foi incentivado principalmente pelos estados do norte dos Estados Unidos. Qual era o interesse do norte nesse processo de ocupação? A necessidade de pós-imediato do território do oeste, sua utilização econômica, para evitar que outra nação ocupasse. Havia até essa preocupação, mas essa não foi a principal preocupação. Então, a ata é errada. B. O aumento crescente das populações indígenas em curto espaço de tempo poderia colocar em risco as populações, poderia colocar em risco a ocupação por parte dos cidadãos dos Estados Unidos. Não, também não. O desejo expansionista dos Estados Unidos. Realmente, os Estados Unidos têm desejo expansionista, mas não tem a ver, está fora de contexto, com a pergunta. A ocupação do oeste proporcionaria maior integração em Estados Unidos do norte do sul? Não foi por isso também. Então, a integração, realmente, a ocupação do oeste tinha como principal objetivo também aumentar o mercado consumidor de produtos manufaturados que eram produzidos pelas colônias do norte. Como isso não aparece aí, a resposta correta da questão 4 é letra E de escada. E de escada. Entre os territórios comprados ou anexados vamos à quinta questão, né? Entre os territórios comprados e anexados pelos Estados Unidos, o seu processo de ocupação é incorreto afirmar. Comprou a Louisiana dos franceses? Comprou. Comprou a Alaska dos russos? Comprou. Comprou a Califórnia dos espanhóis? Não. Na realidade, a Califórnia não foi comprada dos espanhóis, a Califórnia pertencia aos mexicanos. Então, o incorreto aí é letra C de casa. Resposta certa da questão número 5, C de casa. Vamos para a questão número 6. O Brasil se torna um reino. O Brasil se torna um reino imediatamente após a chegada da família real ao Brasil, que fugiu de Portugal devido à invasão das forças napoleônicas. Vamos ver se a gente encontra isso. Com a quebra do pacto colonial? Não. Com a quebra do sistema de monopólio? Não. Se torna independente juridicamente e desenvolve o seu próprio corpo burocrático? Não. Com a chegada da família real, que foge para o Brasil devido à forte perseguição? Nada a ver. Até aqui está correto, gente. O que está errado é aqui, devido à forte perseguição política. Por quê? A família real veio para o Brasil devido à invasão de Portugal pelas forças napoleônicas. Então, a resposta correta aqui é letra E, nenhuma dessas alternativas. Vamos para a número 7. A exigência da volta da família real ao Portugal tem como grande motivação. A grande motivação é que eles, os portugueses, precisavam que a família real saísse do Brasil para que o Brasil voltasse a ser colônia para que, desta forma, Portugal pudesse recolonizar o Brasil. Então, vamos ver aqui. A exigência da volta da família real a Portugal tem como grande motivação. Nós sabemos que é o processo de recolonização. Vamos ver se a gente encontra aqui. A reestruturação do parlamento nada a ver. Com o fim da ocupação das forças napoleônicas, Portugal necessitava restaurar sua monarquia e precisava de nada a ver. Por que Dom João VI no Brasil poderia colocar em um futuro próximo o parlamento português em risco e restaurar o absurdo? Nada a ver. Para que fosse possível recolonizar o Brasil. Aí sim. Esta é a resposta correta. A resposta correta da questão número 7 é letra D de dado para que fosse possível recolonizar o Brasil. Sobre o dia do fico. O dia do fico é quando Pedro já ia embora para Portugal e é convencido pelos partidos portugueses e brasileiros a permanecer no Brasil e, como vantagem por permanecer no Brasil, esses dois partidos políticos e sua influência levariam Pedro até o trono brasileiro, se tornando Pedro I, o primeiro imperador do Brasil com poderes absolutos. Foi isso que foi prometido a Pedro. E daí o Pedro, sabedor disso, disse olha, bom, se é assim, né? Se for para o bem de todos, para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Então, isso foi o dia do fico. Vamos lá. Pedro decide ficar depois. Pedro decide ficar, pois sabe que em Portugal será apenas mais um nobre, sem poder, sem função. Logo, para surpresa de todos os brasileiros, disse Sasa, não foi surpresa, não. E não foi por esse motivo que Pedro ficou. Letra B. Pedro, sabedor dos interesses políticos e portugueses, e burgueses, portugueses, em relação ao Brasil, devia ficar com motivação nacional? Não. Pedro decide ficar, pois é convencido pelo partido português e brasileiro, que se ficar, se tornará imperador do Brasil, e Pedro tinha interesse no trono, em um mando absolutista. Assim está certo. Então, a resposta correta é C de casa. C de casa. Vamos ver as demais questões, só por desencargo de consciência. D. Pedro decide ficar, pois é a única forma de manter seus privilégios de príncipe herdeiro e ter esses direitos, nada a ver. Então, a resposta da questão 8 é C de casa. Quantas vezes... Questão 9 agora, viu? Então, a 8 é C de casa. 8, não esqueçam, C de casa. Questão 9. Quantas vezes Pedro se opõe abertamente aos mandos de Portugal. Na realidade, Pedro se opõe abertamente aos mandos de Portugal três vezes. Primeiro, no dia do fico. Segundo, no cumpra-se. E terceiro, quando declara a independência do Brasil. Então, a resposta da questão 9 é C de casa novamente. Três vezes. Vamos para a questão de número 10. Muitos historiadores afirmam que a identidade nacional dos brasileiros é, por diante, mais frágil pelos rumos que tomaram a nossa história. Um dos exemplos apresentados pelos meios é o nosso processo de independência. Por que essa afirmação? É porque eles acreditam que o nosso processo de independência, ao contrário de outras nações que obtiveram através de guerras, revoltas, o nosso foi obtido através de uma negociata política. Então, isso faz com que o povo brasileiro realmente nunca tenha tido que lutar muito por essa terra, por esse país. E isso enfraquece a identidade nacional. Vamos ver as opções. Porque se formou a partir dos interesses da classe burguesa e colocou de lado os interesses de outras... Não. Por parecer mais uma negociata que é um processo político nacionalista. Está aqui a resposta. Então, a resposta da 10 é B de bola. Devido à alienação do Pocosmo, nada a ver. Por que simplesmente o processo de independência nasceu de um acesso de fúria do Nombra? Nada a ver. A resposta correta é... Detracé de casa, como nós estamos marcando aqui. A resposta correta da questão número 10 é C de casa. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da correção. E peço a Deus que abençoe vocês e vossas famílias. E um até breve.